Olá viajantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e nós chegamos em outro destino incrível da Bahia Trancoso! E a gente fez questão de fazer o início do vídeo aqui porque a gente está numa hospedagem maravilhosa um dos melhores lugares mais incríveis que a gente já ficou que é Sol e Luna Casa e Pousada são bangalões aqui privatizados e de luxo gente, vocês não tem noção de como isso aqui é legal dentro da natureza, imersivo mesmo você se sente, assim, super aconchegante não tem nem palavras, vou mostrar o vídeo pra vocês rola aí! Música de encerramento Música de encerramento Música de encerramento viram aí as imagens incríveis, né, de onde estamos mas o mais legal é que eles fornecem transfer pra praia transfer pro quadrado de Trancoso e tem um monte de coisa por aqui então tem spa, sauna, massagem bistrô, se você quiser fazer uma refeição então, assim, incrível sem palavras atendimento, como sempre, maravilhoso super solícito assim, desde que a gente chegou até agora a gente está realmente maravilhado aqui com tudo que a gente viu faz, assim, a gente recomenda muito e vamos deixar aqui o link na descrição caso vocês queiram se hospedar lá vai ter todas as informações olha, o transfer deixa bem na frente aqui dessa pontezinha, tá por um lado a gente vai pra Praia dos Nativos pro outro Praia dos Coqueiros que são as duas principais praias aqui mais perto do quadrado Música de encerramento e, pelo que falaram pra gente, né a Praia dos Coqueiros ela é um pouco mais paradinha e tem mais opção de barraca né, pra ficar e a Praia dos Nativos tem um pouco mais de buraco a água é um pouco mais é, movimentada não é tão parada então hoje a gente portou aqui pra direita vamos conhecer a Praia dos Coqueiros almoçar por lá vamos ver como é que é e depois a gente vai pra Praia dos Nativos chegamos na Praia dos Coqueiros realmente tem bastante barraca aqui uma do lado da outra mais estrutura mais cadeiras na praia, né mais arrumadinha, assim a água não é tão paradinha mas também eu acho que a gente tá no horário bem tarde já pode ser que a gente esteja com a maré cheia é, tá tendo mais ondinhas aqui e tal mas assim não é que seja fundo mas tá rolando mais ondas não é tão paradinha quando a gente tava acostumado nas outras agora vamos dar uma olhada nessa questão de consumação das barracas né, que falam que aqui em Tramposo tudo tem muita consumação consumação mínima no caso, né então vamos ver aí vamos escolher o lugar pra sentar paramos aqui na cabana Zé e Zilda né, na frente da Praia dos Coqueiros beira-mar aqui como a gente falou tem bastante estrutura foi legal que quando a gente chegou eles falaram que tinha consumação de 100 reais por pessoa mas como a gente ia almoçar e tal era tranquilo a gente ia bater com certeza isso só que são umas 3 horas aí eles avisaram que 4 e pouca tava fechando que talvez a gente não conseguisse bater a consumação era melhor ir na barraca do lado né, que não tinha consumação então a gente foi ali consultar a gente achou super legal, né muito legal a atitude da pessoa a gente foi na barraca do lado que é o Badalado como a Jennifer falou só que assim não tinha consumação mas a gente nem foi atendido chegamos ali ficamos um tempinho não fomos atendidos e os preços eram super elevados muito mais altos do que aqui pra ter uma comparação aqui a gente vai pedir um peixe assado 195 pra 2 a gente achou o preço das comidas bons em comparação aos que a gente comeu nos outros lugares a moqueca limista 260 na faixa do que a gente tava encontrando ali no espelho só que lá por exemplo o Bobó já tava 350, 360 então era um valor mais elevado aqui o que a gente achou caro foram as bebidas né cerveja a Heineken 30 reais 600ml a Longneck 18 a Isenba 25 original 25 o drink a partir de 45 a Caipirinha o Aperol por exemplo tá 65 então os drinks estão a esse preço realmente mais elevado de trancoso mas as comidas a gente achou num preço legal comparado ao que a gente já tava vendo né e aqui tem essa consumação de 100 reais por pessoa mas se for ficar aí pra beber almoçar e tal não tem problema porque ela é revertida em consumação realmente justifica o valor não é tão bem servido vamos ver se está gostoso ó o peixe tá bom o perão tá um pouco sem sal não tá muito legal a gente já comeu melhor em outros lugares e é isso assim bem ok pelo valor acho que não não compensa não estamos saindo da praia indo agora pro quadrado de trancoso você sobe uma ladeirinha só tem essa opção dessa ladeira quando você sair nessa pontezinha que a gente mostrou antes e aí você vai entrar à direita nessa rua e aí subindo vai chegar lá já direto no quadrado na igrejinha chegamos aqui no famoso quadrado de trancoso onde tudo acontece a noitinha lojas, bares, restaurantes essa é a famosa igrejinha e tá tendo um evento aqui tendo um casamentozinho muita gente casa aqui em Arrava da Ajuda a gente mostrou pegamos dois ou três casamentos tem muita gente que vem pra cá fazer evento tá rolando um aqui parece ser bem legal mas ó deve ser bem carinho tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Bom dia! Dia 2 aqui em Trangoso Viemos pro lado esquerdo Ali em busca da Praia dos Nativos E a gente chegou aqui num ponto famoso Que é a Casa do Pescador Nessa casinha aqui Vê se vocês conseguem enxergar Fica bem ali É um ponto super famoso Aqui Que a galera tira foto Ela já foi demolida Ela não é original Ela já foi destruída Carregada pela água Então o pessoal reconstruiu ali Pra ser fiel ao original Mas não é original Aqui também tem o encontro Do Rio Com o mar Que nem a gente viu lá em Caraíba Que nem vimos também Em Arraial da Ajuda Então bem interessante Já tem algumas barracas de praia Aqui a gente passou por algumas barracas Também chegando Tem bastante estrutura aí Ao longo da praia Agora a gente vai esticar Vai tentar ir lá pro final Pra Praia do Rio da Barra Chegamos aqui no Rio da Barra Aqui atrás da gente Onde vocês estão vendo É a foz do Rio da Barra E formam-se umas praiazinhas Ali na frente Tem uma outra barraca ali Também com estrutura É parecido com O mesmo estilo Do que a gente mostrou Lá na Casa do Pescador Que é logo depois Logo no iniciozinho Da Praia dos Nativos Então assim Eu não sei também Se vale uma hora de caminhada Até aqui Uma hora e meia Mas é um lugar interessante Aí pra conhecer Estamos aqui na barraca Do Zé Barbudo Na Praia dos Nativos E eles cobram 150 por pessoa De consumação mínima A gente decidiu ficar Por conta da estrutura Tem ducha Tá rolando uma musiquinha também Mas os preços realmente São caros Então a gente já notou Assim Que na praia Mesmo aqui em Trancoso Os preços são altos Não tem muito pra onde fugir Então por exemplo Tem prato de camarão 9 unidades Quanto que tava 190 reais 9 unidades de camarão Pensa nisso Então assim São altos os preços Mas se você for ficar O dia todo Dá pra aproveitar um pouquinho Os drinks Principalmente Drink aqui gente É muito caro O drink mais barato Que você vai encontrar 45 com vodka nacional E aí vai Até 65 Dependendo do tipo de drink Inclusive o drink do dia hoje Que era de caju Que eu quase pedi Aí ele me falou Não É mais elevado A 65 Eu falei Não obrigada Vou escolher um outro aqui Mas é isso Tá É preço de De Trancoso Pedimos aqui o franguinho Tapioca Bem com molinho Essa porção Até que Eu esperava que fosse Menos servida ainda Do que Foi 107 reais Tem uns Sei lá 20 pedaços de frango aqui Talvez amor Tá bem gostosa Mas pedaços grandes Pedaços grandes Tá bem gostosa Muito boa Agora pra gente voltar Olha como é que a maré Tá cheia Tá vendo Aquele rio Já encontrou com o mar Aqui Bem na casa de pescador Que a gente mostrou no início Agora a gente vai ter que Atravessar aqui Então também cuidado Na hora de voltar São mais ou menos 4 horas da tarde E fica bem cheio aqui Mas dá pra atravessar Tranquilo Só que estiver com bastante coisa Vai ter que carregar